Olá, eu sou a Michele Brito, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo projeto que foi lançado agora em março de 2021, que é o Spring Native na versão beta. Então, este novo projeto, ele traz o suporte oficial para compilar aplicações Spring para imagens nativas com o grau VM, e com isso a gente tem uma grande vantagem, um grande ganho para aplicações que utilizam Java com Spring, porque agora a gente vai poder contar com todas as melhorias, com todas as vantagens que uma imagem nativa traz, como por exemplo, o menor consumo de memória, uma inicialização mais rápida e quase que instantânea, entre outras coisas. Mas como que funciona, né, este processo? Pra isso, eu vou falar um pouquinho da imagem nativa do grau VM. Então, como que funciona, né? Com a imagem nativa grau VM, a gente consegue obter um código totalmente autônomo e executável através de uma compilação antecipada. Então, o grau VM, ele analisa de forma estática todas as dependências, todas as bibliotecas, os recursos de gerenciamento, as partes também da JDK, e através dessa análise, ele faz então uma compilação antecipada, onde como resultado, a gente tem um executável totalmente autônomo. Então, com esse executável, né, ele garante que a gente tem um menor tempo de inicialização, uma inicialização quase que instantânea e um menor consumo de memória. Por quê? Porque pra gerar essa compilação antecipada, né, este executável como resultado, através dessa análise estática que a grau VM imaginativa faz, ele descarta todos os metadados como classes, bibliotecas, as partes do JDK que não vão ser utilizadas, partes do próprio código mesmo que não estão em uso. Então, é tudo descartado. E esse executável, ele garante que ele possui tudo para que a aplicação funcione corretamente. Então, tudo que não está em uso, que não vai ser usado, através dessa análise estática que ele faz antecipadamente, ele verifica e remove. E o que ele deixa, né, pra gerar esse executável, é aquilo que realmente precisa para a aplicação funcionar. E ele garante que todo o executável, ele tem que ser suficiente para executar a aplicação como um todo. E se tratando do projeto Spring Native, pra quem utiliza o site Spring.io, né, o Spring Initializer, pra iniciar projetos Spring Boot, ele também já conta com este suporte para este novo projeto. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, eu estou aqui no site start.spring.io E aqui a gente tem as configurações, né, iniciais do projeto, que é, no caso, o Maven, a linguagem, a versão do Spring Boot, aqui os dados, né, do projeto, a versão do Java, entre outras coisas. E agora, se a gente clicar aqui pra adicionar dependências, a gente pode ver que a primeira que está aqui em cima em destaque é o Spring Native. Porém, ele está como experimental, porque este projeto, ele ainda está na versão beta. Então, ele está como experimental. Então, eu vou selecionar aqui, e selecionando, então, a gente já insere o Spring Native no nosso projeto Spring Boot. Outra coisa também importante que eu quero mostrar pra vocês é que, quando a gente utiliza o Spring Native no nosso projeto, é preciso, então, de um plugin Spring AOT, que é o Spring Ahead of Time. Pra que esse plugin, ele precisa existir e precisa estar presente? Porque é ele que vai garantir com que aconteça a transformação antecipada. É ele que vai gerar essas configurações pra essa transformação antecipada. Então, utilizando aqui o Spring Initializer, se a gente voltar aqui no código, né, a gente pode ver aqui no arquivo pom.xml, que, além de inserir a versão aqui do Spring Native, né, no nosso projeto, projeto, a gente também já tem um plugin Maven, já inserido aqui no nosso pom.xml, porque a gente está fazendo aqui, né, utilizando o Spring.io pra gerar um projeto Spring Boot de forma automática. Então, neste caso, ele já insere este plugin. Então, este plugin, que é o Spring AOT, é um plugin Maven, e é ele, então, o responsável por tornar possível essas configurações da imagem nativa, pra que a gente consiga, então, fazer essa compilação, essa transformação antecipada. E quando é preciso configurações extras pra gerar esta imagem nativa, hoje é possível de fazer isso, essas configurações, através de anotações, através de arquivos JSON. de som, mas as equipes, tanto a equipe da Pivotal, que é do Spring, quanto a equipe do GraalVM, é, pra tornar cada vez mais com que a compatibilidade pra gerar essas imagens nativas seja maior entre o Spring e o GraalVM, então, essas duas equipes, elas estão trabalhando cada vez mais na infraestrutura, tanto do Spring quanto do GraalVM, para tornar essas configurações externas menores possíveis e aumentar a compatibilidade. Alguns outros frameworks em Java, como, por exemplo, Quarkus, Micronote e Elidon, eles já possuem esse suporte pra trabalhar, então, com imagem nativa. E para as empresas, né, ou qualquer pessoa que utiliza do Spring, agora também a gente vai ter este suporte da imagem nativa para trabalhar com o Spring. O Spring, que é um framework muito utilizado no mundo Java, né, por muitas empresas, agora, então, além de ser um framework muito robusto, ele também vai contar com este suporte pra trabalhar de forma nativa. E por que que é interessante utilizar do Spring Native? Por que que é interessante trabalhar de forma nativa? Porque a gente vai conseguir trazer as melhorias de trabalhar, então, com a imagem nativa, que é o menor tempo de inicialização, na verdade, uma inicialização quase que instantânea, o menor consumo de memória. E pense, quando a gente tem uma aplicação de microservices com Spring Boot, né, Se tratando de dezenas ou até centenas de serviços pra compor, então, essa arquitetura de microservices, quando a gente tem um menor consumo de memória com o tempo de inicialização mais rápido, isso reflete diretamente no custo que a gente tem de implantação dessa arquitetura em cloud. Então, se a gente consegue ter uma aplicação sendo executada utilizando menos memória, significa que a gente vai conseguir um melhor custo para implantar essa arquitetura, seja numa cloud ou seja aonde a empresa escolher. Porém, como nem tudo são flores, né, o projeto Spring Native, ele, além dos muitos benefícios que ele traz, ele também tem algumas limitações em alguns cenários de aplicações. Por exemplo, para aplicações serverless, que utiliza, por exemplo, o Spring Cloud Functions, ele é ideal para estes casos. Porém, quando a gente tem aplicações com execução a longo prazo, quando a gente compara o Spring Native, né, utilizando ali a imagem nativa do GraalVM com a JVM, para aplicações com execução a longo prazo, a JVM, com todas aquelas melhorias que ela faz em tempo de execução, ela ainda sai na frente. Então, neste caso, para este cenário de aplicação, a JVM continua sendo a melhor opção. Porém, as equipes, né, como eu disse anteriormente, tanto da Pivotal quanto do GraalVM, estão trabalhando para diminuir essas limitações, limitações para deixar com que essa compatibilidade seja maior e também para diminuir as configurações extras para gerar, então, uma imagem nativa. Mas isso é um assunto que eu quero deixar aqui para outro vídeo que eu quero trazer aqui no canal, mostrando, então, cenários em que são ideais, né, utilizar o Spring Native em cenários que pode ser com que este projeto, ele traga limitações para aplicação. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês, então, no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!